um entendi não entendi como é que é assim ó eu empurro a rede vai, pauta por dentro é, já testei só um segundo aqui eu acho que eu tinha feito aqui fica melhor tá certo aí agora dois fazenda é melhor com certeza a Bíblia fala até isso é borda de dois como é que é o nome? borda de dois e vocês estão tendo melhor forma aqui de garais o 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